E depois de ser pressionado com força total, o seu Floriano Agostinho da Albânia resolveu fazer uma pra Deus ver e foi procurar emprego enquanto estava passando alguns dias lá na Califórnia. Então marcou uma reunião com as moças da agência e a partir daí foi ó, só ladeira abaixo. Não estou exagerando não, viu gente? Foi aquela tristeza. Então a funcionária perguntou se ele tinha fotos pra mostrar. Gente, eu nunca fui modelo, né? Afinal, com os meus 1,5m eu não ia conseguir muita coisa, né? Quem que ia me contratar? Me diz. Mas eu sei que a pessoa tem que ter um portfólio dos trabalhos que já fez como modelo. Nem isso o cabratinha mostrou umas fotos no celular mesmo, sabe? Rolando assim o feed. E obviamente que em todas as fotos o tanquinho estava exposto, afinal é só o que ele tem de bonito ali, vai. Que a verdade seja dita. Então as meninas perguntaram se o tanquinho continuava o mesmo. E ele disse que sim, mas que não tinha muito tempo de malhar depois que chegou na América, né? Isso porque nem trabalha, minha gente. O que esse cabra fica fazendo o dia todo que não tem uma horinha pra malhar? Cuida das crianças? Que criança se ele não tem criança? Limpa a casa? Não tem nem cachorro pra dizer que fica caminhando com o pet pra lá e pra cá. E sem delongas pediram pra ele tirar a camisa pra fazer um teste de câmera. E tá aí mais um desastre. Elas pediram pra ele se mexer, agir naturalmente. Ele com aquela cara de nojo de sempre. Ficava virando igual um frango de padaria. Pediram pra ele sorrir e ele mostrou meio sorriso igual quando o cachorro tá brabo e mostra os dentes pra intimidar quem tá irritando ele, sabe? É isso aí. Elas foram até boazinhas com ele quando falaram que ele era bonito, que tinha dentes lindos. Gente, mas isso é dente mesmo ou é aquele chiclete clóretes, aquele quadradinho, hein? Lembram desse chiclete, minha gente? Eu nem sei se vende ainda, eu lembro quando vendia no trem. E é claro que deram feedback pra ele que ele precisa ter o portfólio dele porque ele precisa mostrar os trabalhos que ele já fez. Precisa ter mais atitude e está muito branco. Precisa de um bronzeado. Pois é. Obviamente que ele não ia sair por baixo dessa situação e decidiu falar mal da agência, viu? Diz que a agência era uma porcaria, que não tinha profissional lá, que aquele dia foi uma perda de tempo na vida dele. Com certeza ele não será chamado pra fazer algum trabalho ali, né, minha gente? Nem crítica ou cabra aceita, né? Acha que é o Floriano Binten da Califórnia? Agora comente aqui, vocês acham que ele dá jeito pra modelo, gente? Ou é hora de, ó, arregaçar as mangas e arrumar um emprego? Comente aqui a sua opinião que eu vou amar saber. E para fofocas quentinhas, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque com certeza a gente vai se ver na próxima fofoca. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto